Cidade Alerta Juara, oferecimento Faculdade Agis, comece a estudar hoje para vencer amanhã. Agis, a melhor de Mato Grosso. No ar aqui na sua TV Amplitude Juara, nesta terça-feira, o meu, o seu, o nosso Cidade Alerta de Logo Nova. Não vou dizer que está de cara nova porque eu estou aqui ainda, tá? Espero estar por um bom tempo. Quero cumprimentar primeiro a Poliana que vai levar comigo Cidade Alerta edição de hoje. E cumprimentar a você que todos os dias nos dá a honra da sua audiência. Obrigado. A você que está aqui nos canais 7 e 7.1, quero lembrar, hein? Daqui a alguns dias, no mais tardar 10 dias, vamos estar apenas em 7.1. Então você que ainda não tem o seu conversor, compre ou mude o seu televisor, tá? A TV de tubo não vai funcionar mais, né? Bom, quero cumprimentar você também que me acompanha pela internet, a galerinha do YouTube, tudo bom? A galerinha do YouTube ligada comigo aí no YouTube. Uma ótima noite, se inscreve aí. A galerinha do Facebook também, curte, segue, compartilha. Faz alguma coisa, por favor. E manda um zap para mim também no 9984262539, tá? Bom, você que está aí no Facebook vai compartilhar a nossa transmissão. Compartilhando, você concorre na sexta-feira a Prêmio em Dinheiro. Não sou o Silvio Santos, mas vou dar dinheiro, viu? Minha amiga Poliana, falar em dinheiro, minha mão está coçando. Diz que quando coça é dinheiro, né? Ou faltou lavar mesmo, sei lá. Bom, eu quero você então no Facebook agora compartilhando, tá? Olha que legal aí, você está tendo uma aulinha da Poliana Tropardi. Você entra ali, aí você vai ali, compartilha, vai lá, tira dos amigos, coloca no modo público e pronto. Você vai aparecer para a gente. Faz favor aí, viu? É cascale, não é dezão não, tá? É dinheiro, 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 dinheiro. Primeiro, vou sortear dois prêmios de R$50,00 para duas pessoas, uma onça para cada um. Porque o Lobo Guará está difícil de ver. Você já viu o Lobo Guará? Você já viu a nota de 200, mulher? Está ao vivo. Hã? Está ao vivo. Ao vivo? É sim, eu não sei, mas está ao vivo. Ah, eu ainda não vi ela. Vai ser a nota mais rápida que eu vou ver, né? Porque com certeza a hora que entrar ela já sai, né? Pois é. Rapaz, a Poliana disse que vai vir com uma maleta para receber o salário de nota de 200, hein? Põe na tela para mim a Top Fibra que agora está lá em Novo Horizonte do Norte, hein?